O que me tocou muito é o Massacre da Serra Elétrica, de 74. Eu trato o meu desenho como vício. Com 11 anos eu vi Assassinos por Natureza, o Exorcista. Eu sempre tive uma relação meio compulsiva com o desenho. O predador extrai os crânios como troféu. Isso me impactou muito. E um dia ele foi trabalhar, eu peguei um livro dele e colori todas as páginas. Foram três pilares da vida na periferia. Quero a locadora, o fliperama, barra, barra e a banca de revista. Meu nome é Doug Firmino. Sou artista plástico, professor, pesquisador da área do desenho. E também trabalho como quadrinista e ilustrador. Bom, o desenho... Acho que o primeiro contato que eu tive com o desenho foi uma relação com meu pai. Meu pai ele desenhava, mas ele desenhava muito pouco. Mas ele tinha o hábito de estar sempre lendo, estar sempre escrevendo, sentado na mesa. A gente morava num barraco de fundo, no Pesu. E eu sempre via ele ali. E como eu sabia essa história, que falava que ele desenhava bem... E desde pequeno eu tive esse impulso do desenho. E aí meio que eu queria mostrar pra ele que eu também sabia fazer aquilo. Aí uma vez eu lembro uma das primeiras histórias. Eu acho que eu era bem novinho, eu tinha uns quatro anos. Ele tinha muitos livros de artes marciais. Ele treinava Karatê. E um dia ele foi trabalhar e eu peguei um livro dele e colori todas as páginas. Porque eu queria impressionar ele e mostrar que eu tinha melhorado o livro. E aí quando ele chegou, eu passei o dia inteiro colorindo todas as páginas. E aí ele estraguei o livro dele. Mas ele falou pra mim que eu não podia pintar o livro. Eu tinha que copiar a imagem do livro pra depois pintar. E aí foi a primeira etapa que eu passei a tentar copiar esses livros. E a segunda etapa que eu lembro foi a videolocadora. Onde ele locou aquele filme O Predador. E eu fiquei muito impressionado vendo aquele filme. Eu já era um pouquinho mais velho. Eu já tinha uns seis anos já. E aí eu lembro que tinha uma cena desse filme que o personagem, o Predador, ele extrai os crânios com o troféu. E isso me impactou muito. E eu comecei a desenhar caveirinhas. Em todo lugar, nos meus desenhos. Só que eu tinha que devolver a fita, né? A locadora tinha isso. Então eu parei de observar e comecei a desenhar de memória. E aí eu acho que essa relação do meu pai me incentivou muito ao desenho. E também porque era mais fácil, né? A gente era de classe humilde, assim. Então o material, o que tinha era papel e lápis, né? Então era onde eu podia construir o meu mundo, assim, né? Eu sempre tive uma relação meio compulsiva com o desenho, assim. Eu sempre estava desenhando. Mas eu tive uma sorte que no bairro que eu cresci, né? E na família que eu cresci, tinha parentes que também desenhavam, assim, né? Eu tinha um primo que desenhava. Bem, não só um, mas mais de um. E no bairro que eu cresci, eu sempre tinha algum amigo que desenhava, que copiava, ou que usava alguns materiais diferentes. E aí eu era meio que uma jornada, assim. Você ia coletando informações. Eu nunca cheguei a fazer curso, assim, antes de entrar na universidade. As aulas que eu tive de desenho foram na universidade. E eu acho que foi essa compulsão, assim, por estar ali se relacionando com esses parentes e amigos, assim. E a gente sempre buscar, né? A informação era muito escassa, né? Então, o que eu falo até para os amigos, né? O que estruturou o meu desenho foram três pilares, assim, da vida na periferia. Que era a locadora, o fliperama, barra, barra, né? E a banca de revista, né? Que era onde chegava as informações. E o fato da gente trocar informações ali. Sempre chegava um amigo, você viu aquele filme, você viu o SGB, pega emprestado, trocava informações. E esse costume foi o que catalisou, assim, o ato de fazer, né? Mas era mais a diversão por fazer, né? Eu sou o mais jovem dos primos de uma geração da minha família. Então, eu sofri o bullying, né? Porque eles me obrigavam a ver coisas que não eram para me ver. Então, eu vi filmes que eu não deveria ver muito novo, né? Com 11 anos, eu vi Assassinos por Natureza, O Exorcista. Eu era obrigado a ver isso. E isso me gerava medo, né? Esses filmes, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Fome Animal, essas coisas. Só que eu percebi que com o desenho eu começava a racionalizar esse medo. E eu começava a entender melhor que aquilo era ficção, né? Então, na locadora, com o tempo, assim, quando eu fui me tornando pré-adolescente, adolescente, eu comecei a ter muito interesse por esses filmes de terror. Cheguei a ver os catálogos da locadora inteira, assim. Mas um filme que mexe comigo, que é O Massacre da Serra Elétrica, de 74, da direção do Toby Hopper. Me fez pesquisar também sobre essas relações de influência dos serial killers, como o Ed Game, que influenciou o Toby Hopper de escrever esse tipo de filme. E também se é um filme B, meio independente também. O Arquivo X me influenciou muito. Quando eu era jovem, passava na Band ou na Record. Então, o Arquivo X, hoje em dia, eu olhando pra minha trajetória, eu vejo que tem uma influência muito grande. E tinha também, né, as questões médicas, né? Tinha um amigo meu que a mãe dele fazia um curso de necrópsia quando eu era jovem. E um dia ele chegou com esse livro, né, de dissecação. Emprestava esse bípede, ele me emprestava o livro. Era meio que um aluguel, assim. Agora, nas bancas, assim, tinha as influências dos quadrinhos, né? Eu lembro, o primeiro quadrinho que eu ganhei era o Batman Azael, né? Que era o Anjo Caíque. Que não era o Batman, o Bruce Wayne tradicional. Era outro Batman que usava uma máscara toda fechada, meio tecnológico, meio macabro. Eu gostava muito também de X-Men. Aí vem os mais undergrounds, né? Revista Animal. Aí tinha os quadrinhos e os jogos. Foi o Mortal Kombat, o 1, depois o 3. E gostava também de muito Resident Evil. Eu trato o meu desenho como vício, né? Eu preciso dessa dose diária pra mim me manter bem, né? Hoje eu percebo o desenho como um meio pra mim tentar racionalizar o mundo, como eu falei. E também tentar resolver os problemas daqui, né? Da mente. E de botar ali pra fora, né? Mas quando eu era adolescente e adolescente, isso era meio complexo devido às afrontas que você recebe, né? Porque o meu desenho tem uma agressividade. E conforme o passar do tempo eu fui entendendo que essa agressividade era uma agressividade reativa do que eu vivenciei aonde eu cresci, né? Eu cresci no Pessu, que é um bairro violento de periferia. Era apelidado como Caldeirão do Diabo pelos repórteres sensacionalistas, né? Então, eu colocava o que eu vivia ali, né? Que as histórias que os meus amigos contavam de abandono de pai, do pai embriagado que agredia a mãe, do irmão baleado, cachorro atropelado. Então, era isso que eu ouvia o tempo. E além dessa violência cotidiana da rua, a gente tem a violência da própria reportagem sensacionalista que as famílias acompanham 24 horas por dia, né? Desde quando acorda, você toma café, você está sabendo que explodiram tal coisa, um acidente de carro. Então, você é bombardeado por essa violência o tempo inteiro na periferia. E eu vi que o meu desenho, ele não ornava a periferia como uma recepção para as pessoas de fora. Pelo contrário, eu queria cuspir nas pessoas de fora, assim como... Ou vomitar toda aquela pressão que a gente recebia. Desde pequeno, você não pode chorar, porque senão você é o fraco. Se você está na escola, você tem que estar sempre atento. Qualquer hora pode estourar uma briga, um tiroteio, qualquer coisa. Tem uma coisa que eu estava lembrando recentemente, né? Que a gente era revistado, assim, criancinha. Ia para a escola, via os policiais com detectores mental, assim, pedia para levantar, olhar a mochila, essas coisas. Para a gente era comum, era a nossa realidade, mas... Então, esse lugar, assim, começou a compenetrar o meu trabalho. E era o que eu sabia fazer, era o que eu vivia, era onde eu estava imerso. E isso foi carregando o meu desenho. Só que as pessoas, quando viam o meu trabalho, eles também criavam uma repulsa, assim, né? Eles falavam, ah, é muito feio, é estranho, é macabro. Só que, conforme eu fui estudando e entrei na universidade, eu passei a entender que a arte não é só essa busca pela beleza, né? Na história da arte, a gente tem... Existe um livro até do Humberto Eco, chamado A História da Feiura, né? E tem várias vertentes, tem várias relações dessa questão do expurgo. Então, eu vejo muito o meu desenho como um expurgo construtivo, hoje em dia, né? É o ato de botar pra fora, de regurgitar aquilo que eu percebo e boto pra fora de uma forma de construir, assim, né? De construir um rastro, né? De construir uma história nesse mundo, assim, né? Acho que é isso. Ah, eu acho que a primeira coisa aqui onde o desenho me levou foi me salvar da periferia, assim, né? Claro, eu não me afasto totalmente, né? Porque nunca sai da gente, mas... Eu tenho amigos que estão lá em situações bem piores, assim, de vícios, dependências, de depressões... Perdi muitos amigos no caminho, assim, né? De suicídio, assassinato, homicídio... E eu acho que eu fui salvo, assim, acho que o desenho me salvou desde quando eu tava no ensino fundamental, né? Quem desenha, ele é visto diferente na sala, que é meio como se fosse o tatuador da cadeia, né? E daí a pessoa te trata diferente porque, mais pra frente, você pode fazer um trabalho com ela ou elaborar um cartaz, assim... Então você é meio que protegido, assim, de certa modo. Isso é um exemplo primário, mas isso acontecia, assim... Eu percebia que os meus amigos, por ter... por ver em mim isso, assim, eles muitas vezes me protegiam, assim... E isso me salvou da periferia, me tirou, me levou pra universidade pública, que também era um caminho muito difícil, assim... Eu fui o primeiro da minha família a entrar na universidade pública, né? Entrei na UNB em 2012, formei como mestre em 2020... E ainda vou continuar essa pegada da pesquisa... Mas o meu desenho, ele acessou alguns lugares que eu nunca fui pessoalmente, né? Eu já tive publicações na Image Comics, né? Eu fui fazendo alguma arte de pin-up, né? Que é a empresa que publica o Walking Dead... Ilustrei livros pra editoras como Pipoca e Nankin... Tô trabalhando com a Comic Sony, que é uma editora de quadril nacional grande... É... já publiquei na revista Abril, no SiteWall... Então, são lugares, assim, que me levou... E meu desenho já chegou na mão de artistas que eu também... Que pra mim eram referência, como Thomas Hodge... Ou, sei lá, Sofia Crumb... E isso é incrível, assim, quando um cara que pra você era referência... Ele olha pro seu trabalho e fala que seu trabalho é bom, assim... E você tá num patamar ali... Claro, muitas vezes a gente se olha pela nossa situação, assim, de... De Brasil, mas... Não, a gente não tá perdendo em nada, assim... O Brasil, ele tem uma potência enorme... Tem muitos artistas gigantes, assim, né? Até maiores do que alguns que estão lá fora... E, então, eu tive essa sorte, né? Tive a sorte de conhecer o Lorenzo Mutarelli... De se identificar com o meu trabalho... E ser quase, pra mim, um pai adotivo... É... O Lorenzo Mutarelli é um quadrinista, um escritor renomado no Brasil... Também ator, ou não ator, como ele fala... Eu acho que tem muito a caminhar, muito a melhorar, né? Mas... Eu acho que essa compulsão... Essa dedicação, né? Me... Me trouxe, assim... Me trouxe até esse momento atual, assim... De tá... Podendo mostrar essa trilha, né? Eu vejo mesmo que esse caminho que eu percorri... E esses registros que eu fui fazendo como uma trilha, né? Tô trabalhando em alguns projetos, assim... A minha vida acadêmica... Tô seguindo pro mundo do doutorado, né? Que... Que é uma pesquisa... Acerca do... Ensaio sobre o vilipendio... Eu pesquiso muito essa coisa do vilipendio ao cadáver, né? E aí eu tenho uma pesquisa... Que vai ir pra esse caminho... Mas tá bem na parte introdutória ainda... Ainda tô lendo... Fazendo revisão bibliográfica... No... No âmbito dos quadrinhos... Eu tô trabalhando num projeto... Que é significativo pra mim... Que é o Carimbe... Que é um projeto junto com o Ferrez... Que é um escritor do Capão... O Ferrez escreveu o Capão Pecado... E aí ele me convidou pra fazer um spin-off desse... Desse livro... Que é o que eu tô trabalhando agora... Que é a história do Carimbe... Que é um homem nordestino... Que... Que vai pra São Paulo... É tido como invisível, né? Que acontece um monte de coisa... Questões de vícios... E... A dificuldade que é sobreviver, né? Na cidade, assim... Se relaciona muito com a história dos meus familiares, né? Meu... Meu pai é de Pernambuco... E minha mãe... É do Ceará... Eles vieram pra... Pra Brasília, né? Sem nada... E... Construíram... O que deu pra construir, né? Não... Não tiveram oportunidade de estudar... Tiveram todas essas dificuldades... E acho que pra mim... Estar numa universidade... Estar trabalhando num projeto desse... É significativo na memória deles, né? Durante... Eu já tava trabalhando nesse projeto... Aí eu perdi minha mãe em 2022... Com câncer... E em 2023... Em março... Perdi o meu pai... De um infarto repentino... E eu já tava trabalhando nesse projeto... Então toda essa carga dramática... Vai... Tá entrando, né? Nas páginas do quadrinho... E... Devido a isso... Eu atrasei, né? Era pra ter lançado ano passado... Então... Isso gerou um atraso... E... Agora eu tô na rede final desse projeto... É... Tem um projeto também... Eu... Na pandemia... Eu fazia algumas tiras pro Instagram... Que era chamada... Boca de Bueiro... Que contava um pouco da... De alguns episódios que aconteciam na... Na periferia... Coisas engraçadas também... Por mais que não pareça... Tem algum humor no meu trabalho também... E aí... Tô pensando em editar isso... Com editor independente... Editora Pé de Cabra... Pra ver se vai sair esse ano... Essas tiras... Impressa... De um livro... É... E eu também tenho... Um quadrinho... Autoral... Que eu... Pausei... Pra fazer o cara em bem... Que é chamado... Que é um quadrinho... Que... Que conta a história de um... De uma obsessão de um cara por uma menina... Só que... Tem... Um teor bem drástico... Assim... Pretendo lançar... O meu grande objetivo é lançá-lo... Mas... Primeiro... Antes... Vai vir esses dois projetos aí... Espero... Mais pra frente... Poder lançar o Filipêndio... Mas... Eu acho que o foco vai ser... Exatamente isso... Assim... De... Botar essas publicações no mundo... E ver como o público vai reagir... Assim... É... Assim... É... Então... Eu me sinto meio egoísta... Assim... Na verdade... Eu percebo... O que eu tento fazer com o meu desenho... É entender o mundo que me rodeia... Assim... É entender... É... É... Fazer notações... Pra que eu não me perca... Assim... Nessa jornada... Que é a vida... E aí... Eu não penso no público... Eu não penso em quem vai ler... Eu... Quando eu vou publicar uma história... Assim... Um quadrinho... Talvez... A sensação que vai passar... Seja... Quando eu tô organizando ali... Né... Que eu penso como a narrativa vai acontecer... Né... A narrativa ela é muito fundamental pro meu trabalho... Até pra minha imaginação... Porque quando eu vou fazer uma cena... Eu tenho que pensar o que que tá ocorrendo naquela cena ali... Né... Por mais... Exemplo... Se tem um corpo decapitado... Eu tenho que pensar que tipo de lâmina... Decapitou aquele corpo... Se é uma lâmina... Se é... Se arrancaram... Ou se... Corroeu com alguma coisa... Então a narrativa... Ela acontece já no... No meu imaginário... Assim... Sem... Forçar... E aí... Quando eu vou colocar em páginas... Eu penso da melhor forma... De contar aquela história... Assim... Mas eu não penso... Caramba... Ou o público vai achar isso... Sujo demais... Ou o público vai achar isso... Asqueroso... Eu tento... Pensar... Como... Eu vou... Achar aquilo... E aí... Por isso que eu... Me acho bem egoísta... Assim... E... Mas eu tenho... Eu recebo alguns feedbacks... Que são legais... Já também tive... Recebi alguns feedbacks... Que são... Bem drásticos... Assim... Que tocou pessoas nos lugares... Que elas não queriam ser tocadas... Mas aí não é uma... Uma questão minha... É uma questão da pessoa... Que sofreu... Algum determinada... É... Sensação... Ou viveu algum episódio... Na vida traumático... E aquela imagem... Acessou aquilo... É... Isso pra mim... Só... Só mostra que... Que eu tô sendo... É... Verdadeiro... Assim... Não tô me... Me forçando... Né... Porque... Também... Quando a pessoa... Se força a ser... Terror demais... Ou ser drástico demais... Fica caricato... Né... Então... Eu acho que a maturidade... Ela vai... Vai me revelar isso... Assim... Primeira coisa... A pessoa tem que... Ter estratégias... Vamos dizer... De guerrilha... Né... Meio que o... Como é que é o nome daquele livro... Guia do... Guia do guerrilheiro urbano... Né... Um correio... Para algumas... Para algumas pessoas... Eu falaria... Para o Douglas do passado... Ou para o Douglas do passado... Que... É... Olhar mais para o mundo... A sua volta... Memorizar... Achar sensibilidade... Nesse mundo... A sua volta... Por mais que... É dolorido... Assim... Tinha muita violência... Mas tinha coisas boas... Né... As risadas... Que você dava com os amigos... No meio fio... Sei lá... O cachorro vira lata... Na rua... Que vem te cheirar... E você dá um carinho... Ou... Uma flor... Que nasce... Na esquina... E... A partir dessa limitação... A gente sempre inventava... Situações... Brincadeiras... Ou... Investigações... Ali... Para alimentar... O nosso imaginário... Assim... Mesmo que fosse... Chamar os amigos... Para ir comprar pão... Na padaria... Mais distante... Ou trocar figurinha... Sei lá... Então eu acho que... Ser mais atento... Né... Hoje é muito mais difícil... Né... Por causa das telas... Né... No bairro... Assim... É muito raro... Ver pessoas... Crianças... Brincando na rua... Atualmente... Onde eu moro... Eu vejo ainda... Tem umas crianças... Que brincam na rua... Mas... Eu acho que... Ter essa percepção... Maior... Assim... E mais sensível... Né... E aceitar... Essa sensibilidade... Né... Que muitas vezes... Na periferia... É enrijecida... Pela brutalidade... E pelas agressões... Assim... E pelo bullying... Né... Essa sensibilidade... É uma coisa que... Que muitas vezes... É... Tende a ser apagada... Pela zoeira... Assim... Eu acho que a sensibilidade... É muito importante... Então... Eu falaria isso... Para um jovem... Assim... E acreditar... Tem que acreditar... E trabalhar... Também... Não adianta... Só acreditar... Ah... Eu acho que... Que isso é importante... O silêncio... Assim... Lidar com o silêncio... Lidar com você mesmo... Assim... É uma coisa que... Que eu venho aprendendo... Depois de um tempo... Que eu fazia... Intuitivamente... Quando era criança... Porque não tinha o que... Dispersar... Mas... Atualmente... Tem várias questões... Para ficar dispersos... Né... Então... O silêncio... É muito importante... Saber lidar com o silêncio... Para estabelecer... Essa conexão... Com o seu ancestral... Ou... Com o seu outro lado... Para trazer... Essa... Essa nuance... No seu trabalho... Se o corpo... Queimando uma dora... Vou usar... Nossa... Para a sobremesa... Quero uma aura... Então sempre adora... Realmente... Meu que ó... Vive melhor que sonhar... Mesmo na pior... De pé de pedra... Um castelo borralar... De pouco em pouco... Fazendo dinheiro... Eu vou... Me apoderar... De uma frase... Do Lourenço Funtarelli... Que é uma frase... Que... Que ele me falou... Que... Que ele sempre fala... Mas que pra mim... Foi muito importante... Que... A vingança é dar certo... Né... Então... A minha vingança é dar certo... Assim...